Oi, meu nome é Ana Paula Coelho, eu sou professora especialista em marketing digital. Eu hoje dou aula na pós-graduação da PUC Minas Virtual e da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e eu vim falar com vocês hoje de um assunto muito sério em tempos de coronavírus, fake news. A gente está vivendo, além da pandemia de covid-19, a gente está vivendo também a infodemia, que é uma quantidade muito grande de informações falsas que ficam circulando na internet. E essas informações muitas vezes chegam para a gente através de grupos de família, de WhatsApp, de uma pessoa que a gente confia ou até mesmo de um professor, de uma pessoa especialista. É muito comum que as pessoas pensem que fake news são passadas simplesmente por pessoas que não têm educação ou que são iletradas, o que não é verdade. Eu recebo diariamente vários tipos de fake news das mais variadas fontes, muitas vezes até de professores doutores. Então não confie simplesmente porque a pessoa que te mandou aquela informação é a pessoa que você confia. Se ela não tiver feito o trabalho de checagem para saber se aquela informação é correta ou não, existe uma grandissíssima chance de que ela está passando uma informação e passando também, terceirizando, a responsabilidade dela de checar aquela informação. Então a dica que eu tenho para vocês, principal, é em tempos de coronavírus, tudo o que a gente precisa fazer é ficar em casa. No caso de fake news, tudo o que a gente precisa fazer é não passar uma informação para frente se a gente não tiver tempo ou não souber como checar. Então eu vou dar algumas dicas para vocês falando de algumas fake news que aconteceram e fazendo também algumas dicas para vocês aprenderem como checar uma informação na internet. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é existem dos mais diversos tipos de fake news que estão passando por aí, mas é uma das mais graves que eu considero. É uma associação incorreta de um medicamento e de vários outros medicamentos, na verdade, mas esse tem sido mais falado, chamado cloroquina, que é um medicamento que é usado para malária e doenças autoimunes como lúpus, que são doenças crônicas, pessoas que precisam desse medicamento diariamente, pessoas têm dito que esse medicamento cura coronavírus. Isso é mentira, não existe nenhuma fonte confiável que tenha dado essa informação. Existem alguns testes sendo feitos, mas isso demora muito tempo para ser desenvolvido. Portanto, não acredite que esse medicamento pode curar coronavírus, porque não existe cura ainda, assim como também não existe vacina ainda. Existem fake news falando sobre vacina implantada por microchips, sabe? Uma coisa bem Aldous Huxley. Não é verdade. Então, qualquer informação que chegue para você, especialmente em grupos de WhatsApp, você vai pegar essa informação e você vai pegar os termos principais dessa informação e jogar no Google. Então, digamos que a notícia que chegou para você está falando que existe vacina para o coronavírus implantada por microchip. Você vai jogar essas três palavras no Google. Vacina, coronavírus, microchip. É bem provável que vai aparecer algum site de checagem de fatos, como Aos Fatos, Agência Lupa, Boatos.org, enfim, existem uma infinidade de sites de checagem de notícias. E o que eles fazem? Eles checam uma informação que é passada por aí e veem se isso é verdadeiro ou falso e publicam essa informação. Então, é bem possível que você vai ver como um dos primeiros resultados algum desmentido daquela informação ou você vai ver alguma fonte confiável, um jornal muito conhecido, uma rede de TV muito conhecida, mas mesmo assim não é garantia de que aquela informação está verdadeira, afinal de contas os jornalistas também podem ser enganados por um fake news. Então, o principal é, se você não tem certeza que aquela informação é verdadeira porque você não checou, você não vai passar para frente. Ou, se você acha que aquela informação é verdadeira porque você acredita que ela é verdadeira, mas você não checou, você não vai passar para frente. Então, o combinado é, na época do coronavírus, ninguém sai de casa e ninguém passa informação sem checar. Então, o combinado é, na época do coronavírus, ninguém sai de casa, Então, se você não vai passar para frente. Então, não vai passar para frente. Então, você pode passar para frente. Obrigado.